Quando Cristo voltar Para buscar sua igreja Quando Cristo voltar Eu verei como Ele é Eu verei Eu verei Eu verei como Ele é Eu verei Eu verei Eu verei como Ele é Eu verei como Ele é E trombetas Quando Cristo voltar Eu verei assim como Ele é Eu verei Eu verei Eu verei como Ele é Eu verei Eu verei Eu verei como Ele é Eu verei como Ele é